Não, Capcom, por quê, Capcom? Por quê? Por que que resolvesse abandonar o seu herói? Por quê? Eu não sei o que aconteceu entre o Cage na Fune e a Capcom, mas cara, por que que abandonou o nosso robô azul? Herói de duas gerações inteiras de jogadores, abandonado. Como pode isso? Como você pode construir tanto uma história e abandoná-la como se não fosse nada? O X foi meu primeiro herói de infância, um personagem inspirador de verdade. O X não tem vergonha de assumir que é fraco, que não é capaz, mas também ele não fica parado esperando seu amigo Zero fazer tudo por ele. Ele vai lá e mete a cabeça no problema mesmo, ou melhor, o X-Buster na cara de seus inimigos. E no final, ele supera tudo, e por vingança e carinho que sente pelo seu amigo Zero, ele supera qualquer barreira e derrota inimigos que antes não poderiam ser derrotados. Em busca de seu amigo, ele derrota vários inimigos. Para o bem da Terra, ele se sacrifica de maneiras inimagináveis. X é o nosso herói. Será que se alguma outra empresa conseguir comprar a franquia e segui-la em frente, será a mesma coisa? Keiji Nafune começou a criar um novo Mega Man, o que praticamente decretou a morte do nosso herói. Tudo bem, eu não vou ser aquele cara que não aceita o Mighty Nº 9 e ficar implorando para que o Mega Man X volte. Mas eu tenho certeza que eu nunca vou superar essa perda. Porque como eu disse antes, X foi meu primeiro herói. E é muito triste abandoná-lo dessa forma. Mighty Nº 9 é como se fosse... Ah, Capcom não me deixa fazer do jeito que eu quero? Beleza. Vou para outra equipe, vou fazer um outro Mega Man, uma outra Raw e foda-se. Vou chamá-lo de Mighty Nº 9. Eu, sinceramente, do fundo do coração, espero que não seja isso. De maneira alguma. Eu não quero ver nenhum resquício de Mega Man no Mighty Nº 9. Eu quero um personagem totalmente novo, tão heróico, tão profundo, que eu sinta tanta empatia quanto eu senti com o Mega Man. Porque, se ele quiser criar um outro personagem diferente do Mega Man, qual o sentido? Cria um Mega Man logo novo. Então, Inafune, por favor, capricha nesse novo herói, mas não tente em nenhum momento superar o nosso herói Mega Man. Porque ele é insuperável. Você não deve mexer com o herói da infância das pessoas. Cria um novo, para ver se nós conseguimos aceitá-lo como nosso novo herói. E, pelo visto, a música já está foda. E só isso conseguiu me animar para o Mighty Nº 9. E eu já estou esperando ansiosamente, mas com o pesar de ver meu herói Mega Man e X irem embora. Vamos apoiar o Mighty Nº 9, cara. Por favor, por mais que seja difícil de aceitar, ele é o sucessor do Mega Man sim. E convoco todos os fãs de Mega Man a apoiá-lo e dar o carinho que o Mighty Nº 9 merece. Talvez estejamos de frente com uma nova figura dos videogames, tão marcante quanto o nosso antigo. Eu só consigo imaginar crianças jogando pela primeira vez Mighty Nº 9 e sentindo a mesma coisa que eu senti com o Mega Man. E que nunca mais me fizeram esquecer esse personagem. Minha mensagem final para o Keiji Nafune é Eu confio em você, cara. E que venha o Mighty Nº 9. É isso aí, galera. O Platform Game é saindo. Minha mensagem final para o Técole Droga. Minha mensagem final para o Sentir com o Mundo em quem mora'i A bola propseda para o atyomão. Son polling的人 não se ganhou em mim. Então, muitoờ que eu sou eu, eu sou eu, o que eu sou eu, eu sou eu sou eu, para eu sou eu sou eu, e pareceu eu sou eu, porém, eu tenho sido eu o que eu tenho. Eu sou eu, eu sou eu que sou eu o que eu tenho feito. Então, muito do que eu tenho um relação. Eu tenho um baguelo, eu vou eu tenho um baguelo. E aí eu falo, eu falo que eu sou o número 1, eu falo sempre. Então eu falo que eu gosto muito.